Item 5, processos 48.500, 48.81, 2012 e 54. Resultado da audiência pública número 84 de 2012, instalada com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a elaboração da resolução que estabelece critérios para o cálculo da garantia física apurada da usina eóleoelétrica e termoelétrica inflexível com custo variável unitário nulo, conectadas ao sistema interligado nacional, cujas garantias físicas tenham sido estabelecidas em legislação específica. Diretor relator, doutor André Pepconi. A audiência pública 84 de 2012 recebeu de 11 de outubro a 12 de novembro de 2012 contribuições à proposta de regulamento que estabelece critérios para o cálculo da garantia física apurada, estamos chamando de GFA, de usinas eóleoelétricas e termoelétricas inflexíveis com custo variável unitário CVU nulo, conectadas ao sistema interligado nacional e cujas garantias físicas tenham sido estabelecidas em legislação específica. Foram apresentadas contribuições de nove entidades, quais sejam a Comerq, a União da Indústria de Cana de Açúcar, A Nota Técnica nº 98 de 2012 da SRG analisou os documentos recebidos e propôs algumas alterações à minuta de resolução encaminhada à audiência pública 84 de 2012. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou. É o relatório e informam que a área SRG vai fazer uma apresentação técnica sobre a metodologia. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar aqui a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 084 do ano passado. Inicialmente vale lembrar alguns conceitos que subsidiaram a diretoria na abertura da audiência pública 084. Primeiramente foi observado pela SRG que a geração medida das usinas da biomassa não condiz com a expectativa de geração que deveria ser expressada pela garantia física. Com isso a SRG estabeleceu como objetivo a elaboração de um mecanismo que incentiva a geração por parte das usinas da biomassa. Com vistas a atingir esse objetivo, foi proposto um regulamento que estabelece critérios para o cálculo de garantia física apurada de usina termoelétrica inflexível com CVU nulo. E a metodologia dessa proposta consiste no cálculo de um FID, um fator de disponibilidade, que seria dado então pela razão entre a geração média e a garantia física do empreendimento. Em seguida esse FID seria multiplicado pela garantia física para a obtenção da garantia física apurada, que por sua vez então é limitada superiormente à garantia física vigente, ou seja, não é possível dar garantia física a mais para o empreendimento. No caso da CCE não dispor dos dados de medição, que totalizem no mínimo 60 meses de registro, esses valores faltantes deveriam ser completados pela disponibilidade de energia declarada pelo agente no cálculo da garantia física. Então esse conceito foi estendido também às usinas e óleo elétricas, que tem experimentado nos últimos anos um grande crescimento de participação na matriz elétrica. Basicamente a diferença na metodologia entre essas duas fontes é a seguinte. Para as usinas termoelétricas com CV ou nulo, utiliza-se a média móvel de 60 meses para a obtenção da geração média. Isso acontece devido ao entendimento que existe um aumento gradual da área de plantio para essas usinas, do insumo para essas usinas, até o atendimento à potência instalada total. No caso de usinas e óleo elétricas, a proposta é que se adote um histórico crescente para definição da geração média, o que é bastante similar à proposta, à atual resolução 409, referente à fonte hidráulica. Bom, foram recebidas contribuições de diversos agentes, conforme citado pelo doutor André, e vamos destacar aqui as principais contribuições. A primeira contribuição a ser destacada é a adoção de faixa de tolerância para o fator de disponibilidade, o que daria um caráter, devido ao caráter estrutural da garantia física. A SRG concorda com essa proposta e sugere uma faixa de tolerância de 10% nas duas primeiras apurações e de 5% nas demais apurações. Essa faixa de 5% proposta foi obtida a partir da análise de 24 usinas e óleo elétricas participantes do Proinfa. Nessa análise feita, nenhuma das usinas do Proinfa teria uma GFA calculada, porque o menor valor de geração média sobre a referência que nós adotamos foi de 96%. O estudo apresentado pela Renova, nas contribuições, corrobora com esse valor de 5%. O estudo apresenta que, caso seja adotada essa faixa de tolerância, apenas 3% dos casos analisados pela Renova, a GFA seria calculada. Ou seja, apenas as séries de vento extremamente ruins seriam captadas. E realmente devem ser captadas, para que a GFA represente, de fato, a capacidade de geração do empreendimento. Além disso, a SRG ainda propõe o uso da faixa de 10% nas duas primeiras operações, ou seja, uma faixa um pouquinho superior, de forma a evitar que as séries de vento extremamente ruins, ocorridas no curto prazo, ou seja, nos dois primeiros anos de apuração, sejam captadas. Caso adotada, então, essa faixa de 10% nas duas primeiras apurações e 5% em diante, a usina poderá ter, até a primeira apuração, uma geração média de 50% da garantia física. Ou ainda, até a segunda apuração, uma geração média de 75% da garantia física. Ou ainda, até a terceira apuração, uma geração de 91,7% da garantia física. No caso de usinas termoelétricas com CVU, nulo, os valores da faixa de tolerância serão considerados os mesmos, apesar de ser justificável até o uso de faixas de tolerâncias menores, porque as usinas da biomassa têm o maior controle sobre o seu insumo, através do aumento de área de plantio, armazenagem, compra e venda de bagaço, etc. Mas a proposta é que seja adotada a mesma faixa de tolerância, de forma a criar uma faixa única para as duas fontes. Uma segunda proposta recebida foi a previsão de expurgo motivada por evento não gerenciável pelo empreendedor. Neste caso, a SRG propõe a desconsideração de meses impactados somente por obras de modernização ou reforma do empreendimento que traga ganho operativo ao sistema elétrico. Essa já é uma prática atualmente adotada, por causa de usinas hidrelétricas não desfachadas centralizadamente, no âmbito da resolução 409, de 2010. E ainda, no caso de evento provocado por caso furtudo ou força maior, atualmente a resolução 487, de 2012, já estabelece a suspensão da operação comercial. Então, a proposta da SRG é que esse mesmo conceito seja estendido a essas usinas, a óleo elétricas e UTE inflexível com CV ou nulo, de modo que quando seja suspensa a operação comercial, também seja expurgado esse período. Uma terceira contribuição é a retirada do limite superior da garantia física apurada, que seria a própria garantia física. Nesse ponto, a SRG destaca que a ANEL não tem competência para aumentar a garantia física de empreendimentos. Essa competência é do Ministério de Minas e Energia. E uma terceira alteração proposta, dessa vez sugerida pela SRG, é que a CCA adeque as regras de comercialização e os procedimentos de comercialização a favor da objetividade e da transparência no cálculo da GFA. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui se tem uma proposta eminentemente técnica, não tem aspectos jurídicos significativos a serem examinados. A Procuradoria já examinou essa proposta sob aspectos de legalidade apenas e entendeu que a proposta está em condições de ser apreciada pela diretoria. A resolução proposta estabelece o cálculo pela CCE do fator de disponibilidade FID. Então, o FID será calculado pela CCE a partir da comparação da geração média de energia elétrica com a garantia física vigente referenciada ao ponto de conexão da usina com a rede de distribuição ou transmissão. O FID, então, será multiplicado pela garantia física para a obtenção da garantia física apurada, que é a GFA, que é limitada superiormente à garantia física estabelecida na legislação. A GFA, por sua vez, será utilizada para fins de verificação de lastro no ano subsequente ao cálculo. A audiência pública 84 teve como premissa que o cálculo da GFA não impactasse os compromissos previamente assumidos via contrato de comercialização de energia no ambiente regulado e também, ou seja, os CCARs ou CERS. Outra sugestão de vinda da audiência foi a exclusão das usinas comprometidas com o CER do escopo da resolução, sob o argumento de que os atuais CERS já possuem metodologia própria de apuração e de revisão da energia contratada caso sejam ultrapassados os limites de tolerância, tal como acontece com os contratos do PROINFA, não devendo ser impactados com revisões de garantia física original. Com relação a esses pontos, o regulamento não traz, não faz distinção entre o ambiente de contratação em que a usina permanece, ou seja, das usinas, já que será avaliado o desempenho do empreendimento como um todo e não de suas parcelas comprometidas com cada tipo de contrato. A exceção ocorre para a parcela de energia comprometida com o PROINFA, pois atualmente já existe a ferição da geração de energia comprometida com o sistema mediante a aplicação da resolução normativa 62 de 2004. Ressalta-se que o fator de disponibilidade, o FID, ele não irá alterar a garantia física do empreendimento, tampouco a energia constante dos contratos regulados. O FID é calculado apenas para apuração da GFA, da garantia física apurada, a qual será empregada tão somente para verificação de lastro de venda do agente. Quanto ao CER, o próprio Decreto 6353 de 2008, que regulamenta a contratação de energia de reserva, estabelece no artigo 7º, parágrafo único, que deverá haver aplicação de penalidades no caso de não entrada em operação comercial de quaisquer unidades geradoras até as respectivas datas previstas no cronograma do empreendimento, bem como, no caso de sua indisponibilidade, na forma a ser regulamentada pela ANEL. Dessa maneira, o regulamento que está sendo proposto está aderente aos termos do decreto. A proposta de resolução exige histórico com, no mínimo, 5 anos de dados, foi já dito aqui na apresentação técnica promovida pela SRG, incluindo a utilização de dados de referência caso necessário, sendo utilizada a média móvel de 5 anos para as usinas termoelétricas inflexíveis com CV1 nulo e o histórico crescente para as usinas eólicas. Então, se for termoelétrico inflexível com CV1 nulo, o histórico é sempre 5 anos, isso tem uma razão de ser, vamos falar. E se for eólico, o histórico é crescente. A maioria das contribuições foi pela adoção de faixa de tolerância para o fator de disponibilidade, o FID, bem como algumas sugeriram alterações no tamanho do histórico de dados a ser considerado. No tocante ao início da contagem do histórico de geração e ao tamanho do histórico adotado, a área técnica entende que é mais razoável que o cálculo da GFA aconteça a partir do 13º mês de operação comercial da primeira unidade geradora da usina, utilizando-se os valores mensais de disponibilidade de energia para complementar o histórico até que a usina tenha os seus 60 meses de registro de medição na CCE. Dessa maneira, o incentivo à geração de energia acontece de forma imediata. A utilização de no mínimo 60 meses de dados, medição ou disponibilidade mensal, combinada à existência de faixa de tolerância para o FID, propicia caráter estrutural ao cálculo da GFA, o que dispensaria a necessidade de adoção de histórico de referência superior a 60 meses. E conforme mencionada na nota técnica da SRG, no caso das eólicas, ainda não há histórico de geração suficiente grande a ponto de se extrair conclusões sobre o atendimento dos contratos ou do comportamento da geração frente à garantia física no ambiente regulado ou livre. No entanto, foi empregado o histórico de geração das usinas do Proinfa, as quais possuem de 36 a 73 meses com dados de geração registrados na CCE, até agosto de 2012, para análise da aplicação da metodologia proposta de cálculo da GFA sobre cada usina com relação à referência definida. A referência adotada foi a geração média de energia de todo o histórico da usina, ou seja, considerando que a garantia física da usina deveria de fato representar sua geração de longo prazo. Conclui-se que o menor valor para a GFA encontrado foi de 96% da referência. Dessa forma, se adotada a faixa de tolerância de 5%, nenhuma das usinas analisadas sofreria redução de laços por força da GFA calculada no período. Contudo, pode ocorrer escassez de vento nos primeiros anos de apuração da GFA da usina, ocasionando prejuízo ao empreendedor logo no início da aplicação da resolução normativa. Então, para mitigar esse efeito, a SRG sugere uma transição onde nos dois primeiros anos essa banda seria adotada uma tolerância de 10%. Com essas faixas adotadas, ou seja, 10% nos dois primeiros anos e 5% a partir do segundo em diante, até a primeira apuração da usina poderá gerar 50% da sua garantia física, que não terá a GFA calculada, ou ainda 75% até a segunda apuração e 91,7% até a terceira, 93,8% até a quarta e, por fim, 95% da quinta apuração em diante. Com base no exposto, propõe-se o uso da faixa de tolerância, então, de 10% nos dois primeiros anos, as duas primeiras apurações de GFA e faixa de tolerância uniforme de 5% para as demais apurações. O resultado do estudo apresentado pela Renove Energia confirma os valores propostos, ou seja, o 10% e o 5%, pois, de acordo com as simulações realizadas pelos agentes, caso adotada a faixa de tolerância de 5%, em apenas 3% dos casos analisados no estudo, a GFA seria inferior à garantia física publicada da usina. Ou seja, apenas os conjuntos de séries de velocidade de vento extremamente ruins observados no longo prazo, 20 anos do ponto de vista estrutural, seriam percebidas pela GFA. E faz todo sentido que o modelo apresente sensibilidade a estas séries extremas, pois, caso assim não o fosse, o laço de comercialização, a garantia física da usina, não representaria a capacidade de geração da usina no longo prazo. Caso adotados valores de faixa de tolerância superiores a 5% no longo prazo, por exemplo, 10% como sugerido por algumas empresas, as séries extremas de vento não seriam captadas e ainda haveria espaço interno à faixa para deslizes operacionais do empreendedor, o que não é o objetivo da norma permitir. Ao adotar a faixa de tolerância de 10% apenas nas duas primeiras apurações de GFA, as usinas não seriam afetadas pelas séries de velocidade de vento extremamente ruins, ocorrida no curto prazo e no início da aplicação da resolução normativa. Para as usinas termoelétricas inflexíveis com CV1 nulo, propõem-se os mesmos valores das bandas, das faixas de tolerância, que está sendo praticada para as usinas eólicas. É notório que, apesar de a fonte biomassa também depender fortemente dos aspectos climáticos, seus empreendedores possuem maior, ainda que não completa, gestão sobre a produção do insumo por meio da irrigação, uso de pesticida, de fertilizante, de armazenagem, de controle de área de plantio, compra e venda de bagaço e outros meios. Por isso, seria justificável a adoção de uma faixa de tolerância inferior a 5%. No entanto, sugere-se a adoção da mesma faixa proposta para as usinas eólicas, de forma a uniformizar o tratamento a ser dado para as duas fontes. Dentre as contribuições recebidas, também foi proposta a retirada do Lumite Superior da Garantia Física no cálculo AGFA. No entanto, a agência não tem competência para aumentar a garantia física de qualquer empreendimento, isso foi dito já na apresentação técnica, tendo em vista que o estabelecimento de garantia física é atribuição do Ministério de Minas e Energia. Portanto, a sugestão não pode ser acatada. Outra questão solicitada foi a inclusão de previsão de expurgo de períodos em que a geração da usina foi afetada por motivos não gerenciáveis pelos agentes de geração, como no caso de Força Fortuito, Força Maior, e reforma ou modernização que tragam ganhos operativos ao sistema elétrico. Será acatada a sugestão de inclusão de previsão de desconsideração pela ANEL dos meses impactados por obra de modernização ou de reforma do empreendimento, desde que tragam ganhos operativos ao sistema elétrico. E as premissas serão as mesmas atualmente adotadas para a desconsideração de indisponibilidade das usinas hidrelétricas, não despachadas centralizadamente, com adequação do texto em função de uma contribuição da P89-2012. Assim, estamos propondo a inclusão do parágrafo 10 no artigo 2º, segue redação no voto. Logo, como o objetivo é avaliar a capacidade de geração ao longo do tempo, não serão desconsideradas reduções na geração média causadas por indisponibilidade eletromecânica, falta de combustível ou de vento, tampouco provocadas por desligamento de responsabilidade da distribuidora transmissora. Entende-se que o contrato de uso do sistema de transmissão e distribuição, firmado entre o gerador e quem presta o serviço, é o instrumento indicado para o estabelecimento das condições gerais do serviço prestado, bem como das condições técnicas e comerciais a serem observadas entre conectantes e conectados. Em relação ao caso fortuito ou força maior, conforme procedimento já adotado para os demais tipos de usinas e previsto na Resolução Normativa 487 de 2012, a qual estabelece a possibilidade de suspensão da situação operacional de empreendimentos de geração, somente serão desconsiderados os períodos em que a operação comercial da unidade geradora ou do empreendimento foi suspensa por despacho do Superintendente de Fiscalização do Serviço de Geração. Nesse sentido, é proposta a alteração à Resolução Normativa 487 de 2012, em seu artigo 8º, de modo a contemplar esse entendimento. Durante a audiência pública 89, a qual aborda a regulamentação do padrão da qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionários de usinas hidrelétricas, com vistas à prorrogação dos contratos de concessão, de que trata a medida provisória 579 e o decreto, agora lei, né, a 12.873 e o decreto 7.805, foi recebida pela ANEL contribuição semelhante de desconsideração de previstos de períodos para cálculo de parcela de ajuste em disponibilidade apurada ou desempenho apurado de usinas hidrelétricas. Aproveitando o ensejo da alteração da Resolução Normativa 487 de 2012, e como ambos os processos estão sob minha relatoria, de modo a não realizar modificações sucessivas nessa resolução, propõe-se a castar a contribuição, dessa forma sugere-se a alteração da redação do artigo 8º, conforme o texto. E aqui é só bom mencionar que o período de suspensão da situação operacional de unidade geradora ou da central geradora de energia elétrica será desconsiderado, desde que taxa de disponibilidade das usinas dispassadas centralizadamente, ou seja, desde que, de acordo com as novas vigentes, na apuração dessas taxas, na geração média para fim de cálculo do montante de garantia física, o fator de disponibilidade de geração de usinas é oleoelétricas e termoelétricas inflexíveis, com CV1 nulo, conectado ao 5, onde a garantia física tenha sido estabelecida em legislação específica. Outro ponto solicitado na AP, na 84, é inserir prazo para manifestação ou contestação por parte dos agentes no regulamento. Quanto a essa questão, entende-se que os critérios de resolução já são objetivos, o que descarta qualquer possibilidade de contestação quanto ao mérito. De toda forma, como o cálculo será efetuado pela CCE, sempre no mês de agosto, e o valor só terá vigência a partir de janeiro do ano seguinte, existe prazo suficiente para a interposição de eventuais recursos. Quanto a possíveis erros de cálculo cometidos por parte da CCE, os atuais procedimentos de comercialização já definem sobre o processo de recontabilização. De modo a favorecer a objetividade e transparência do cálculo da GFA, propõe-se artigo que dá o comando à CCE para adequar os procedimentos e as regras de comercialização ao disposto na resolução normativa. E adicionalmente foi proposta a melhoria no texto do artigo 2º, parágrafo 9º, de modo a estabelecer sobre o cálculo da garantia física no caso de entrada escalonada de unidades geradoras. Concluída a leitura do voto, passa ao dispositivo fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.40.81.2012, de 154, voto pela emissão de resolução, com uma minuta anexa, que estabelece os critérios para o cálculo da garantia física apurada GFA de usina eólica e de termoelétrico inflexível com custo variável nulo, conectados ao sistema interligado nacional, cujas garantias físicas tenham sido estabelecidas em legislação específica. É o voto. Ok, discussão? Doutor André, eu fiquei só numa dúvida, em relação ao que foi posto na apresentação técnica. A área mencionou que a gente vai utilizar a garantia física publicada como limite superior para a garantia física apurada. ou seja, a gente só pode reduzir lastro, a gente não aumenta lastro. O cara falou que a competência do Ministério define garantia, mas eu não estou vendo a distinção entre uma coisa e outra, porque se a competência do Ministério reduzir garantia, e a gente está mexendo apenas em lastro, que é o que está dito aqui no item 10 do voto, no item 10 do voto, o doutor André disse que o fator de disponibilidade não irá alterar a garantia física, tampouco a energia constante dos contratos regulados, é usado apenas para calcular a garantia física apurada, que será empregada para verificação do lastro. Esse mesmo raciocínio serve tanto para reduzir quanto para aumentar. Porque se a competência do Ministério definir garantia física, e a gente entende que não pode aumentar, porque compete ao Ministério alterar a garantia física, a gente não pode nem reduzir nem aumentar. Então, não estou entendendo a razão pela qual a gente criou esse fator limitador superior. Foge, inclusive, da nossa prática recente, que é dar sinais de incentivo, não só por meio de sanções negativas, mas também estimulando e permitindo até a apropriação do ganho de eficiência, que é que seria o caso. Então, eu não consegui encontrar justificativo para a gente só reduzir lastro e não aumentar lastro quando a produção de energia é superior à garantia física publicada. Veja, a questão do lastro, essas usinas, principalmente, esse normativo aqui, ele foi estabelecido potencialmente para a questão das usinas à biomassa. Ou seja, você tem a usina e tem a garantia física estabelecida pelo Ministério. Só que, de acordo com o monitoramento, muitas das vezes, essas usinas estavam com a geração inferior à garantia física. E o gerador não estava comprando o contrato para atingir a garantia física. Então, foi feito, criou-se esse mecanismo da GFA para que se tivesse a garantia física apurada. E a diferença entre a garantia física e a garantia física apurada, ela fosse completada até por meio de contratos. Agora, para sustentar a operação comercial desses geradores. A garantia física, ela é estabelecida pelo Ministério. E ele é o símbolo, é o limite que esse gerador pode comercializar. E, de acordo com as atribuições, é competência do Ministério. Então, a agência, a gente transcende nossa competência aumentar a garantia física desses empreendimentos. Por isso, ela é o teto. Ou seja, a GFA, ela pode chegar, no máximo, à garantia física do empreendimento e nunca mais que à garantia física. Agora, quando essa GFA foi inferior à garantia física, tem que ser dado o lastro real para esses geradores, que ele só tem a GFA, devendo complementar com o contrato a garantia física. Então, em tese, é isso. O que se procura é concatenar a geração com a garantia física e depois dos cenários das usinas é óleo elétricas, que é constante, a apuração, e das usinas, a de CV1 nulo, as termoelétricas, com histórico de cinco anos para se calcular esse valor. Mas o seu custo, custo de área, porque se tiveram também um histórico de apurado superior, a gente poderia encaminhar isso para o Ministério para ajustar a garantia física. Exatamente isso. Caso tenha comprovação que se tem uma garantia física maior do que a estabelecida e se coletiva no Ministério. E as menores também. Para o pessoal, Ari, que faça algum comentário também? Sim, essa já é uma prática adotada na ANEL já há muito tempo, desde a resolução 69, 2005, que é previsto a redução de garantia física, ou melhor, a apuração de garantia física por conta de indisponibilidade. Mas em nenhum momento nunca foi adicionado a garantia física que ela estabeleceu em legislação, né? A questão não é essa. O que você trouxe na apresentação técnica foi nós não vamos aumentar a garantia fiscal porada, ela vai ter como teto a garantia física publicada, uma vez que compete ao Ministério alterar a garantia física. Dá no mesmo, tanto para aumentar quanto para reduzir. O raciocínio é exatamente o mesmo. O parágrafo 10 do voto diz claramente, a gente não está alterando a garantia física, a gente está alterando o lastro, o lastro associado. A gente pode alterar para mais ou para menos. Não faz sentido ter essa trava se nós entendemos que nós podemos reduzir. O Dr. Nelson tocou no ponto que é verdade. Se o agente pode ir ao Ministério e conseguir uma publicação para aumentar a garantia física, em tese, na prática, a gente sabe o calvário que é isso. A gente tem um caso aqui de um agente que está gerando, e nós sabemos disso, com lastro zero. E está gerando. E o Ministério não cuida de alterar a garantia física nem sequer permitir que a CCE dê lastro para esse agente. Então, a nossa regra tem que ser simétrica. Se a gente vai alterar automaticamente, sem precisar que o Ministério edite uma portaria para reduzir garantia física, porque a gente não está mexendo com garantia física, é o que está dito no voto, a gente está mexendo com a garantia física apurada, que é o lastro, não é a garantia física, a gente tem que permitir que também ocorra para mais. Eu ainda não vi uma explicação convincente para que a gente não faça isso. e não está condizente com a nossa prática, que é dar o sinal de eficiência permitindo a apropriação do ganho de eficiência. Em resumo, se a eólica gerar sempre mais do que o previsto, ela tem aumento de garantia física de lastro ou não tem? Essa é a pergunta do Julião. De lastro não tem. Só pode reduzir. Só pode reduzir. Ela vai ter, se houver a publicação do Ministério, aumentando a garantia física, mas reduzir ela tem que melhorar. Para reduzir não precisa. Não está condizente com as nossas práticas. Só mais um ponto, gostaria de destacar. Nós estamos aqui trabalhando fundamentados no artigo 6º do decreto 5163, que define que a ANEL deverá prever as hipóteses e os prazos de indisponibilidade de unidades geradoras, incluindo a importação ou empreendimentos correlatos, estabelecendo os casos nos quais os agentes vendedores, não tendo laço suficiente para cumprimento de suas obrigações, deverá celebrar contratos de compra de energia para atender a seus contratos de venda originais, sem prejuízo de aplicações das penalidades cabíveis. Esse aqui é o ponto que a gente está fundamentando a nossa... Qual a resolução que tratou de indisponibilidade? Peço ajuda, Dr. Rui. Esse aqui é o decreto. Mas a gente tem uma resolução que tratou de indisponibilidade, 169? 169. Tá. Rui, agora, eu até não queria entrar... O cara gerou sempre mais. Ele vai ter sobra em relação à garantia física. Como é que isso vai ser tratado? Vai ser na liquidação, por exemplo? Vai liquidar a PLD? Porque se for, aí tá... Ele teve uma garantia física implicitamente aumentada. Ele liquida a PLD. Ou seja, então ele tem o aumento... O aumento de energia. Nós só não vamos dizer que aumentou, mas na prática vai aumentar. Ele vai... A garantia física não, porque não dá... Não dá lá. Por quê? Para contratos, agora o Ministério sempre tem revisado. Tem alguns regulamentos como a porteira do Ministério que já prevê o aumento para a PCH. E ela só surgiu depois que nós fizemos o mesmo regulamento para apuração das indisponibilidades de PCH. Então nós esperamos que em breve se use uma portaria que dê um regulamento, uma regra para aumentar a garantia física desses casos. Mas não existe hoje, não. Conforme o Rui colocou, Edvaldo, a gente tem esse regulamento posto para a PCH e agora está estabelecendo para a eólica e também para essas usinas térmicas que você vê o nulo. O que eu acho, André, é que valeria... Se é uma leitura que a SRG faz no decreto, eu não faço essa leitura. A gente cuidou de indisponibilidade em outra resolução. Aqui a gente está cuidando de performance, não é só de indisponibilidade, a gente está cuidando de performance para alterar lastro. O doutor Rui menciona, a gente vai liquidar a PLD, mas ele não pode ter contrato. No caso em que a gente reduz a garantia física apurada e reduz o lastro, ele vai ter que comprar contrato. Ou seja, teria que se dar a ele não só a energia associada, mas também ao lastro, para sermos simétricos. Então, acho que convém, doutor, é uma sugestão. Se entende-se que há esse óbito no decreto, eu não vejo, talvez seja o caso de ouvir a procuradora, eu vejo a gente precisa ter essa trava. A gente faz uma consulta e descobre se tem a trava, porque não está condizente com o que a gente tem praticado. Não é simétrico, só pune, não reconhece o eficiente. Então, não está adequado. A questão aqui, Julião, é não permitir que o gerador se beneficie de uma geração inferior à sua garantia física. O regulamento é tão somente para isso. Caso ocorra a geração superior à garantia física, eu não tenho conhecimento, mas no caso desses empreendimentos, o CH já tem alguns casos, o Ministério, na Secretaria de Planejamento Energético, o empreendedor consegue o aumento da garantia física. As regras hoje do setor funcionam dessa forma. Você tem estabelecido que o seu histórico de geração seja superior à garantia física, e isso comprovado, é só chegar no secretário e solicitar a ampliação dessa garantia física. O exemplo que você citou está até sobre minha relatoria, devo estar trazendo a pauta em breve, é um caso emblemático, mas ele não se pode confundir com os casos normais que estamos apreciando. Há uma série de detalhes, há questionamentos no processo em que o leilão busca privilegiar usinas novas, e o que está sendo tratado naquele caso que foi citado é uma usina existente, e daí a postura do Ministério em não aceitar a garantia física por ser uma usina existente, e não ter se atendido o contrato de geração de energia nova com a usina existente. Então, na instrução desse processo solicitei a diligência da SFG, e o laudo que a SFG me apresenta é que, de fato, uma usina existente atendeu um leilão de energia nova. Mas, na instrução do processo, a gente está, em breve, deve estar trazendo as próximas duas pautas para sanar essa questão. Então, assim, acho que a associação desse caso ao que você mencionou, ela não agrega aqui na discussão e não deve pautar aqui as análises. Doutor André, se fosse tão simples a publicação de uma portaria alterando garantia física, a SFG não teria proposto que nós fizéssemos alteração automática no caso de redução. Não teria proposto. Se fosse simples, isso não estava proposto. Então, eu continuo achando que essa falta de simetria não está condizente com as nossas práticas e não encontrei ainda a justificativa plausível para que a gente tenha essa simetria. A gente pode até estudar o assunto, mas, de fato, em outros outras estratégias regulatórias que a gente teve para enfrentar uma situação como essa, que foi a do GAS em 2007, não me lembro, a gente criou a figura da disponibilidade observada, que na prática era algo muito parecido com isso, mas o sinal era para reduzir, não para aumentar. Entendo que seja, porque aqui é uma ferramenta regulatória para impedir que a má performance de lastro a um contrato. O contorno regulatório eu conheço. Eu digo só porque... A minha indagação é de ordem jurídica se a procuradoria teria algum ponto que eu não consigo ver. O contorno regulatório eu conheço. E aí, mais uma vez, embora no passado tenha se adotado, e, se não me engano, essa resolução da disponibilidade de observação que o senhor observa é de 2006, esse colegiado aqui, em vários casos, tem reconhecido o ganho atrelado à eficiência do agente. Esse colegiado é de hoje. E a gente está em 2013, então, a gente começou aqui em 2009. Então, as nossas práticas melhoram e hoje as nossas estratégias regulatórias são no sentido de premiar o eficiente. Então, se não é questão jurídica, a estratégia regulatória eu conheço. Eu digo que a gente, na prática, ao colocar um limite superior e não só uma redução, a gente vai propiciar a ele uma comercialização de uma energia firme que hoje não seria possível pela alimentação da garantia física. talvez esse seja o aspecto jurídico a ser examinado. Eu não tenho, de fato, uma posição agora a respeito disso. Mas a garantia física, ela não é só limite, ela é o lastro. Ela oferece um lastro. Então, a gente não poderia nem reduzir ou aumentar. Quando se converte ela em limite, chega a ser entendido. Mas não, ela é o lastro. Ela dá o valor de lastro que a gente pode comercializar e a gente está reduzindo. Então, talvez a análise fosse na questão da indisponibilidade que a ANEL tem competência para avaliar e exigir recomposição de lastro. Mas aqui a gente está cuidando de performance. O que está se buscando do ponto de vista regulatório é calcular a GFA. Eu não identifico essa falta de simetria, não, Julião, no estabelecimento do regulamento. O regulamento foi amplamente discutido por área técnica, passou por audiência pública. Então, assim, de minha parte, eu não tenho mais o que contribuir com o regulamento. Estou confortável com o que está sendo estabelecido. Então, mantenho a proposta para o colegiado. Tirariam todas as dúvidas dos diretores também. Acho que tinha que ser a supervisão, a gente já faz isso, era encaminhar e mudar realmente também a garantia física, quando você tem esses casos que você está colocando aí. Ok? Pronto para votar? Olha só, se fosse usina hidrelétrica pertencente ao MRE, aí o problema, até diria que os questionamentos feitos pelo Julião não seriam assim tão importantes, mas já tem alguns casos de PCHs não pertencentes ao MRE, que antigamente ela tinha a opção de vender o que gera ou vender a garantia física. Como eles geravam sempre mais, historicamente, então contratavam tudo o que geravam. E era sempre mais. Aí saiu uma portaria da administração parecida com isso aqui, você só pode vender a sua garantia física. Quando na realidade é a garantia física real, é isso que o Julião teve, é sempre maior, que o cara historicamente sempre gerou mais. Então daí também já só valeu para menos, não vale para mais, e nesse caso diretamente prejudicou o que a gente estava gerando sempre mais. Então tem um bocado de coisa nessa direção que não é essa, que eu acho que pelo que foi feito a SRG apenas cumpriu uma reorientação para, olha, tem que punir quem gera menos e o cara que gera mais que meio que ficou assim, vira lá com o Ministério. E não é fácil, isso que o Julião tem razão, não tem sido fácil para conseguir um aumento de garantia física lá no Ministério, é um calvário. Eu acho que é por isso o questionamento do Julião. Agora também, Julião, eu não sei se a SRG podia fazer diferente. Essa é a minha dúvida, por isso que eu não estou... Agora, Edivaldo, se você está colocando que obter aumento de garantia física do Ministério é um calvário, acho que a gente aqui, a diretoria da NEL, poderia marcar uma reunião com o secretário e a gente tentar até salutar para o setor, a gente está atuando de forma proativa com o setor, identificar os pontos críticos e equacionar essa questão, poderia haver qualquer dificuldade. Eu não tenho essa leitura, mas assim, estou vendo que alguns diretores têm. Então a gente senta com o Ministério e tenta identificar quais são os caminhos críticos e tentar mitigar essas questões, porque... Eu recomendo, como você não tem essa dificuldade... Até traz um benefício para o setor elétrico. Como você não tem a dificuldade, talvez você pedir a reunião seja o caminho, você resolveu. antes de pedir a reunião, eu tenho que identificar aqui os caminhos críticos. Vamos fazer uma reunião interna com a SRG, aqui com a diretoria, identificar esses caminhos críticos e a gente pode levar para o Ministério aqui o pleito colocar com os agentes, em alguns casos que estão com essa geração superior e estão tendo essa dificuldade e vamos tentar equacionar essa questão. André, eu não acho que não tem problema nenhum fazer uma reunião, mas aqui a gente está cuidando de um regulamento. É isso que nós somos efetivos, é nisso. Fazer reunião não resolve problema. Aqui a gente está cuidando de resolver alguns. Então, acho que nessa, a gente tem que ter muita consciência e certeza de que nós não podemos reconhecer a eficiência. Até porque aqui, a questão é de sinal. O sinal que a gente dá é para a gente superestimar o valor de garantia física. que ele sabe que não vai revisar para cima nunca, é melhor que ele superestime e depois deixa ver se a GFA reduz. Mas, pelo menos, ele garante um valor inicial mais alto. Então, o sinal que a gente dá é ruim e com base em um argumento que não fecha, não guarda coerência, só reduz, não aumenta. Eu tenho uma outra leitura. Eu estou entendendo aqui que o sinal regulatório é preciso no seguinte sentido, que o agente busque estabelecer a garantia física com o que ele realmente gera, que é o que o regulamento está propondo. Porque, hoje, sem esse regulamento que está sendo proposto, acontece o que o diretor de novo está dizendo. Ele superestima a GFA, a garantia física e não gera condizente com a garantia física e, mesmo assim, tem laço. O que a gente está propondo aqui do ponto de vista regulatório é justamente coibir isso, é fazer com que o laço seja aderente à sua geração. Esse é o espírito desse regulamento. Isso já é praticado para a PCH, já é praticado para o HE, e tinha essas duas fontes fora. Então, a gente está estendendo o regulamento que já é praticado para o HE, que já é praticado para a PCH, também para as usinas eólicas e para essas usinas térmicas que você vê o nulo. Assim, a ideia regulatória é justamente deixar aderente à geração a garantia física e não conviver com o cenário onde o agente tem mais laço do que ele gera e que compre energia no PLD. Na PLD. Ou então, que se busque, até no regulamento que vamos apreciar mais na frente, que se busque com o contrato. Ou seja, se ele tem uma garantia física, ele gerou 20% a menos que sua garantia física, que ele busque essa energia com laço, com o contrato. É esse o regulamento. E não o que está acontecendo hoje, que ele tem uma garantia física, ele vende essa energia, se ele gerar menos, ele compra energia no mercado esporte. O mercado esporte hoje está com um cenário alto. mas se a gente fizer uma análise no longo prazo, em 100 meses, você vai ver que o mercado esporte, a média de preço é lá embaixo, é de 30 reais. Essa é a lógica do mercado esporte. Você passa boa parte do tempo com o preço lá embaixo e um período muito curto, que é um preço altíssimo. Se você não tiver contrato, esse período muito curto é o suficiente para quebrar a empresa, quem vive se aventurando no esporte. Então, nesse caso, nós temos uma garantia física. O gerador, essas duas fontes, elas estão gerando menos que sua garantia física. Então, para honrar seus contratos em termos de energia, a garantia física está lá. Ele pega a energia gerada e compra a energia PLD a 30 reais e honra os contratos. O que está buscando aqui é tornar aderente a garantia física com lastro. O lastro é o que ele gerou. Se ele não tem lastro, ele busca e laço, compra e compra e compra e compra e compra e compra energia no mercado curto prazo. O regulamento é tão somente para isso. Mas, André, esse argumento, eu entendo que é absolutamente válido e ele não está sendo questionado. O que está sendo questionado é se está sendo simétrico. Porque não é o comum, mas pode ocorrer de ter uma garantia física subestimada ou subdefinida. Então, na hipótese, ainda que eventualmente rara disso ocorrer, é verificar, eu entendi que a preocupação do diretor Julião, é se juridicamente, essa interpretação que a SRG está empregando, se juridicamente ela se sustenta ou não existe essa restrição que foi identificada pela SRG. Se existia, aí é uma questão de conversar com o Ministério e eventualmente ou superar isso ou azeitar melhor esse caminho da revisão da garantia física. que eu acho que é tão somente isso que está sendo colocado. Não há dúvida de que o regulamento tem que cuidar desse aspecto que é o que mais acontece, como você colocou. Mas, ainda que de maneira eventual, pode acontecer a outra situação inversa de uma garantia física da apurada ser superior à definida. E aí não fica realmente assimétrico o regulamento. Eu entendi que essa é a preocupação que talvez precisa avançar nesse ponto. Olha, essa dúvida não surge agora. Ela é já praticada para todas as outras fontes. Por isso que eu entendo que não é uma dúvida. É assim que funciona. A gente pode aprimorar, mas não há dúvida que surge agora nessa instrução. Essa instrução está apenas criando um regulamento que já é praticado para outras fontes com a mesma proposta. E outro ponto aqui que eu acho que não sei se faltou clareza aqui na deliberação é que caso a garantia física seja menor, não é a ANEL que altera não. Também é um ato do Ministério de Minas e Energia. Aí eu acho que responde a sua questão da simetria. Não responde porque altera o lastro para baixo. Isso, altera o lastro para baixo, mas é via Ministério. Não, não, não. O lastro se altera para baixo de imediato. Pelo histórico. Não, precisa de um ato. Precisa de uma portaria alterando. Não, pelo que está posto aqui a garantia física apurada passa a servir como lastro. É por isso que a gente está editando isso. tudo que você falou que o agente hoje está vendendo mais do que tem e fica comprando PLD é o que você... Isso aqui tem o condão de resolver isso. Isso se resolve reduzindo o lastro e exigindo que ele compre a energia entre o que ele precisa entregar e o laço que ele tem. A garantia física apurada tem esse condão. Reduz o laço e ele vai ter que comprar contrato para repro isso. Então, a assimetria permanece. Não está eliminada, não. Se não fosse a redução de laço aqui não precisava nem editar essa resolução. É disso que ela cuida. É exato. É para ter o laço de acordo com a geração do agente. E hoje, no procedimento atual, para a alteração da garantia física subestimada, estou falando da GFA, falando da garantia física, cada ela seja subestimada é um ato do Ministério que altera também reduzindo essa garantia física. O regulamento vai ser os históricos, cinco anos para as usinas térmicas e o histórico contínuo para as usinas eólicas. O que acontece é o seguinte, Doutor André, o lastro se reduz de imediato. O lastro se reduz de imediato. Mas o aumento de laço depende da publicação do Ministério. A redução, não. É essa a assimetria. Entendi isso. Se ele tiver um laço maior... Agora, isso aí, Julião, diante até da audiência pública, é a exceção da exceção da exceção. Que o, digamos assim, o caso comum aqui é sempre o lastro inferior à garantia física. 99,99%. Talvez em 0,001% ocorra o que está acontecendo. E aí, é o que eu insisto, se estiver acontecendo isso, é só pegar o histórico da CCA e levar para o Ministério para alterar o laço. É assim que funciona com as outras fontes. Mas, quando se trata de um regulamento, a preocupação que eu entendi, doutor Julião, é o sinal. Porque aí você está acentuando o sinal de sempre superestimar a garantia física. Porque nunca vai querer correr o risco. enquanto o regulamento talvez devesse fazer o contrário, estimular a ser mais preciso, ser mais correto na definição da garantia física. Mas eu não compreendo esse sinal, porque a garantia física não é uma audiência que calcula. Não, mas não importa quem calcula. É o sinal, não tem sinal para substimar a garantia física. Não, eu estou dizendo o seguinte, se ele precisa de ter um ato do Ministério, se não é automático a ampliação do lastro, ele vai dizer, por que eu vou correr esse risco? Eu vou sempre procurar colocar uma garantia física no patamar superior. Eu estou falando nesse sentido o sinal. Ao ponto que se tiver uma simetria para aumentar e reduzir o lastro, automaticamente, independente de mexer na garantia física, aí talvez a preocupação desse particular seja menor. Porque às vezes, não, o que importa é o que for efetivamente verificado. Então, ele vai procurar acertar melhor talvez a garantia física. Minha dúvida é que eu não sei se a gente pode colocar um lastro. Eu também. Mas eu acho que essa é a dúvida jurídica que talvez converse. Eu também tenho essa dúvida. Eu acho que resolveria retirando o automático da redução. Também vai para o Ministério, o Ministério lá que reduz. Aí você vai ver como vai ser para a redução que vai agir rapidamente. Aí vai começar a agir rapidamente também para o aumento. Porque senão o cara vai estar vendendo mais do que o que tem. Mas aí, Edvaldo, eu me pego... Porque se a gente não pode aumentar, a gente não pode diminuir esse juramento. Porque a garantia física é calculada pelo Ministério. Se nós estivéssemos calculando... Eu me pego aqui o que o Romeu colocou ao sinal. O que se quer? O que se quer é lastro. Não se quer um lastro fictício, um lastro lá em cima, você gerando lá embaixo e comprando energia e FLD. O sinal hoje é esse. Então, a agência está preocupada com o sinal. O sinal regulatório que está sendo dado no mercado é de ter um lastro, Edvaldo. Então, isso que eu acho que está compreendendo. Isso está correto. Todo mundo concorda, doutor André, com o diagnóstico que o senhor faz e que a senhora já também fez. E ninguém discorda disso. Eu acho que é necessário a gente disciplinar isso e não ter essa oportunidade para o alívio que está performando mal. A questão é só a trava para a gente reconhecer também aquele que está performando bem. Então, somente isso. Então, eu vou submeter a votação. Então, Nelson, eu vou pedir vista porque como a questão jurídica sobre o limite existe, eu vou pedir vista para trazer esse processo em fevereiro depois de ouvir a procuradoria e fazer minha própria análise a respeito do tema desse ponto, sim, especial. Ok, fico o pedido de vista. Então, continuamos para o nosso próximo item. Obrigado.